Subiu para 231 as mortes na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Cinco pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas no Morro da Oficina, que é o local mais atingido pelos deslizamentos de terra, foram encerradas. Os bombeiros concentraram as buscas nos rios que cortam a cidade. Cães farejadores e homens de Santa Catarina reforçaram o trabalho. Pedro Henrique, de oito anos, que estava em um dos ônibus arrastados pela enxurrada, continua desaparecido. O tio dele veio de São Paulo. Então a gente tem que achar ele, entendeu? Para dar enterro digno, para não ter que fazer enterro simbólico, colocar foto em cima de caixão. Natan contou com a ajuda de voluntários e do pai de Gabriel Vila Real, de 17 anos, que também era passageiro de um dos ônibus. O corpo dele já foi encontrado. Sei o que eu passei e sei o que outras famílias estão passando. Então a gente tem que se solidarizar mesmo. Outro local bastante atingido pelo temporal e onde as buscas também se concentram é o bairro Chacaraflora. As equipes tentam encontrar mãe e filho que foram soterrados. No fim da noite deste domingo, os bombeiros encerraram o trabalho de resgate de vítimas no Morro da Oficina, o mais atingido pelo temporal. Todos os 93 desaparecidos no local foram retirados da lama. Nós não podemos sofrer da síndrome do céu azul, que é depois da tempestade, o céu se torna azul, tudo se torna normal e nós esquecemos aquilo que passou. Não podemos esquecer do que aconteceu. E aí E aí E aí